E eu quero tratar aqui de um assunto, olha, acredite, pode ser a título de advertência, mas também faça o que bem entenderem, né, porque é a velha história, né, não tem que me ouvir, tem que ouvir o caluxa, tem que ouvir os radicais, tem que ouvir os extremistas. O presidente voltou a dizer que vai ganhar a eleição no primeiro turno, no primeiro turno, nem é que vai ganhar a eleição, disse que vai ganhar a eleição no primeiro turno, tá todo mundo errado, até quem faz pesquisa pra ele está dizendo que não, mas ele disse que sim. Ontem, na sua live, ele já fazia uma por semana, já era uma temeridade, agora está fazendo todo dia. Ele está muito indignado porque se quebrou o sigilo do tenente-coronel Mauro César Barbosa Cid. Que é seu principal ajudante de órgãos. Lembrando que o celular desse senhor só foi apreendido porque ele apareceu na investigação daquela live em que Bolsonaro quebrou o sigilo de uma apuração sobre invasão do TSE por hacker, que nada tinha a ver com insegurança nas urnas. E ali no celular dele tem lá algumas coisas indicando movimentação em dinheiro, saques, etc., envolvendo a família presidencial e pessoas próximas à primeira-dama. O Bolsonaro disse que é tudo dinheiro dele, que é um absurdo, e aí ele fez a live e se dirigiu ao Alexandre de uma maneira que me pareceu um pouco desesperada. Alexandre, você mexer comigo é uma coisa, você mexer com a minha esposa, você ultrapassou todos os limites, você ultrapassou todos os limites morais, todos os limites. Está pensando o que da vida? Que pode tudo e tudo bem? Você um dia vai dar uma canetada e me prender? Isso que passa na sua cabeça é uma covardia. E aqui ele expressa, óbvio, aqui é um pensamento puramente analítico, ele expressa o medo de ser preso, que é o medo que ele, aliás, ele vive quando ele conversa, né, presidente, suas conversas privadas ali, né, só fica falando que o senhor acha que vai ser preso, que vai ter o mesmo destino da ex-presidente da Bolívia, né, da ex-gulpista da Bolívia, acha que vai ter o mesmo destino, então aqui tem o medo de ser preso, é um apelo meio desesperado, o Bolsonaro sabe que ele tem um contencioso gigantesco na área dos crimes comuns, ele tem advogados que podem informá-lo a respeito disso, né, e certamente informa, e tem clareza também que ele não é denunciado por crime de responsabilidade, porque o Arthur Lira não colocaria isso para votar, em primeiro lugar, e mesmo que colocasse, Bob e Valeu Beni não tem dois terços na Câmara para dar sequência a isso, porque o orçamento secreto se encarrega de fazer essa maioria, então está tudo seguro nessa área. No que diz respeito ao crime comum, tem uma outra vontade monocrática, que é de quem? Do Augusto Aras, porque é preciso para que se abra uma ação penal, em primeiro lugar, que o Ministério Público propõe a abertura da ação penal, certo? Nesse caso, qual seria o trâmite? Vai para o Supremo, o Supremo manda para a Câmara, vai para o Supremo, o Supremo faz um juízo ali, digamos, de admissibilidade, olha, faz sentido sim abrir a ação penal ou não faz sentido? Se o Supremo disser faz sentido, Bob e Valeu Beni, vai para a Câmara, precisa dois terços da Câmara para dizer abra-se a ação penal. E aí o presidente vira réu. Também não tem os dois terços, obviamente, porque o orçamento secreto se encarrega de blindar. Mas nem chegaria a isso, Bob, porque não tem Augusto Aras. Augusto Aras vai dizer assim, não, não quero, nem essa investigação, nem uma outra. Nada por aqui passa. Eu e Padre Kálmon garantimos, é Kálmon, chama-se Kálmon. É, Kálmon. É, garantimos que não tem nada. Então nada passa ali. Agora, observem, ele precisa da reeleição, porque tendo a reeleição ele tem essas garantias. A do crime de responsabilidade não precisa, porque o crime de responsabilidade morre junto com o mandato. Mas do crime comum ele precisa. O crime comum ele precisa, porque aí ele não vai ter a proteção de dois terços da Câmara e ele não vai ter a proteção de Augusto Aras. Então a reeleição vira também um passaporte para impunidade. Não é só a reeleição. E é por isso que ele expressa frequentemente, só que é análise, nem tem opinião. É por isso que ele expressa permanentemente o medo de ser preso. Ele sabe que isso passa, digamos, a ser mais possível do que hoje. Vai, em primeiro lugar, vai para a primeira instância, tem o julgamento comum e não tem o crivo da Câmara, nem do Procurador-Geral da República. E aí as coisas podem se complicar um pouquinho para ele. A pesquisa Genial Quest que saiu ontem, à noite, ela é, veja só, ela é especialmente ruim para o Lula. E eu vou dizer por quê. Embora os números, ruim para o Lula, desculpa, ruim para o Bolsonaro, eu vou dizer por quê. Embora os números da Quest sejam piores para o Lula do que a da IPEC, atenção, embora os números sejam piores para o Lula, ou não sejam tão bons, é melhor assim, para o Lula, como são os do IPEC, a pesquisa se mostra mais perigosa para Jair Bolsonaro. E, de novo, isso é análise, não é opinião. Então, vamos lá. A Quest pegou que o Lula variou de 44 para 46. Mas por que você está juntando isso com o xilique do Bolsonaro? Eu já falo. A Quest pega o Lula variando de 44 para 46, o Bolsonaro de 34 para 33 e dá para Ciro, Simone e Soraya os mesmos números do IPEC. 6, 5 e 1. Lembrando que no IPEC o Lula variou de 47 para 48 e o Bolsonaro se manteve com 31. Na Quest, o Lula seria eleito no primeiro turno, poderia ser eleito no primeiro turno, está na margem de erro, com 50,5% dos votos válidos. Então, ele voltou a poder vencer no primeiro turno também na pesquisa Quest. Quando você vai para o segundo turno, a Quest é um pouco melhor para Bolsonaro, embora ruim. No IPEC, 54 a 35, 19 pontos de diferença. Na Quest, 52 a 38, 14 pontos de diferença. Ainda assim, uma diferença gigantesca. Os achados são parecidos. Os achados são parecidos. Então, uma vantagem enorme do Lula entre as mulheres nas duas pesquisas, 51 a 26 no IPEC, 47 a 31 na Quest. Veja que é um pouco menor. quem ganha até 2 salários mínimos. No IPEC, 57 a 23, na verdade, quem ganha até 1 e até 2, 53 a 29. No IPEC, é 56 a 24 para quem ganha até 2 mínimos. Também muito ruim. E no Nordeste, então, nem se fala. 63 a 23 no IPEC e na Quest, 65 a 19. Mas, Reinaldo, por que os números da Quest ainda assim são um pouco melhores para o Bolsonaro, se aqui tem números muito ruins? Por uma questão simples, importante. Os que ganham até 2 salários mínimos, compõem 57% da amostra do IPEC. Mais da metade. E no caso da Quest, os que ganham até 2 salários mínimos, compõem 38% da amostra. Portanto, o peso dos mais pobres na pesquisa IPEC e datafolha é maior do que na pesquisa Quest. E ainda assim, e sendo assim, os números são muito ruins mesmo na Quest. Então, notem, até onde a amostra é mais favorável ao Bolsonaro, aponta uma possibilidade de vitória do Lula no primeiro turno. Porque se captaram ali algumas mudanças importantes. Especialmente entre os homens. O Lula voltou a abrir uma boa diferença também na pesquisa Quest. Que capta uma outra coisa. 24% dos eleitores... 27% dos eleitores do Ciro aceitariam votar no Lula para encerrar a eleição no primeiro turno. e 30% dos eleitores de Simone. A Quest fez as contas. Isso daria para a Lula 49,12% dos votos totais e 53,9% dos votos válidos. Então, hoje, não existe pesquisa que o mercado reputa como séria que aponte uma situação confortável para Jair Bolsonaro. Tudo é muito ruim. Aí, a gente pode falar, bom, mas isso faz com que ele mude o rumo da prosa? Ele tente se mostrar de outro modo? Não, né? Não. Na entrevista que ele deu ao SBT, ele falou que ele pode não aceitar o resultado das unhas. Fez essa live de ontem, se referindo ao ministro Alexandre de Moraes, de uma maneira que, obviamente, é inaceitável e demonstra desespero. E eu não sei se demonstrar desespero é uma coisa boa para atrair eleitores. E não, eu não estou dizendo que se resolva no primeiro turno. Eu não sei. As pesquisas apontam essa possibilidade. E há, sim, está posta na sociedade uma onda em favor do voto útil. Se vai acontecer ou não vai, parece que há movimentos nesse sentido. Parece que há movimentos nesse sentido. Daí, esse desespero. Porque ganhar a eleição, hoje, não é só ganhar a eleição para governar o Brasil. Também é ganhar a eleição para se livrar de uma eventual tempestade judicial que pode se seguir ao fim do mandato. E as pessoas, no poder, têm consciência e fazem as coisas porque querem, não fazem as coisas porque são obrigadas, né? Muitas vezes. É claro que o poder, muitas vezes, impõe ali, olha, não gostaria de fazer isso, mas é preciso e tal. Agora, certas escolhas que o presidente fez são escolhas que pertenciam ali àquele universo em que ele entrou, em que ele mergulhou. Obrigado. Obrigado.